Para a gente, a infância é uma fase muito importante do desenvolvimento. É preciso acompanhar de perto todas as etapas e ficar de olho em sinais que podem indicar que algo precisa de uma atenção maior ou pode indicar um transtorno. A gente recebe aqui no Bom Dia a psicóloga Ana Carla Gameleira, que está aqui com a gente. Sinais que às vezes, infelizmente, a doutora Ana, passam despercebidos. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, bom dia a todos. É verdade, existem alguns sinais em saúde mental que às vezes podem passar despercebidos e algumas crianças estarem sofrendo e desenvolvendo até transtornos que os pais, às vezes, não conseguem perceber. Como é o caso, por exemplo, dos transtornos de ansiedade. A gente comumente pode perceber algumas crianças mais ansiosas em momentos específicos da vida, como provas ou situações sociais. Mas, às vezes, essa ansiedade em demasia pode estar sinalizando um possível transtorno que, às vezes, os pais não percebem. A gente está falando de transtorno de ansiedade. Tem vários outros, né? Que podem ser identificados com alguns sinais, não é isso? É verdade. Existem vários outros. Por exemplo, um transtorno muito comum de ser negligenciado na infância é o transtorno alimentar restritivo e habitativo. A gente costuma achar que as crianças vão ter... É normal rejeitar alguns alimentos? É normal aquele menino que não come tanto? Mas, em alguns momentos, esse comportamento de rejeitar sempre os alimentos pode estar sinalizando um transtorno mental, que é o transtorno alimentar restritivo e habitativo, por exemplo. Um outro transtorno que também passa muito despercebido, por incrível que pareça, é o toque. A gente está muito acostumado a pensar no toque como aquele transtorno que tem aquelas manias, como a gente fala. E, às vezes, ele pode surgir só com os pensamentos obsessivos e não necessariamente com as questões comportamentais. E, como é algo muito interno no pensamento dessa criança, pode também estar passando despercebido pelos cuidadores dela. Me dá um exemplo sobre essa questão do toque na criança, doutora. Às vezes, são pensamentos muito obsessivos que vêm sem parar, repetitivos. Você tem que contar tal número para poder aliviar essa sensação. Você precisa fazer tal meta, só que sempre com um nível de pensamentos e, às vezes, sem esses comportamentos que são o que fica mais visível para a família. Quando a gente vê um comportamento fora daquele padrão, chama muito mais a atenção do que quando são esses pensamentos que ficam muito nesse mundo interno da criança. Muitas vezes, são questões que são consideradas comuns, né? Gestos, atos que são considerados comuns. Como é que a gente identifica que passou da conta, que aquilo ali está fora da normalidade? Acho que a grande questão está relacionada ao nível de sofrimento que a criança pode estar tendo, né? Independente do transtorno, como que essa criança funciona no dia a dia? Será que aquela ansiedade não está um pouco a mais do que a gente poderia esperar para determinada situação? Será que aquela alimentação restritiva não está também passando um pouco de um limite do que a gente pode achar que é esperado para a faixa etária? Será que, às vezes, aqueles comportamentos disruptivos ou aquele comportamento contra uma figura de autoridade também não está passando desse limite do que é normal? A partir do momento que isso traz prejuízos no comportamento e sofrimento em demasia para a criança ou para quem está no seu entorno, já pode ser um sinal de alerta para um possível transtorno, sim. A gente fala ansiedade, depressão, a gente nunca pensa em criança, né? A gente sempre pensa no adulto, no dia a dia da gente, no comprimento da gente com o trabalho, com as atividades que a gente tem. Mas isso afeta também as crianças, né, doutora? Ansiedade e depressão. Sim, todos esses transtornos que você comentou também podem afetar crianças, né? Por exemplo, até o transtorno bipolar de humor também pode afetar crianças. É mais raro da gente diagnosticar justamente que muitas vezes passe despercebido esses sinais ou até confundido com outros transtornos. Então, criança também pode ser acometida com transtornos de saúde mental. E a prevenção é essencial, né? A gente trabalhar muito essa prevenção em casa, esse acolhimento, essa escuta ativa e essa livre expressão emocional das crianças em casa. Porque eu acho que a prevenção começa em casa com os principais cuidadores dessa criança estarem mais atentos e também direcionando da melhor forma os comportamentos desafiadores e os momentos que são mais emocionalmente intensos para essas crianças. Esse acompanhamento tem que ser feito em todas as fases, né? Do desenvolvimento da criança. Agora, tem uma faixa etária que precisa de uma atenção especial, que você consegue identificar melhor os sinais? Quando a gente vai pensar a infância, né? Ou na adolescência também, nesses marcos de desenvolvimento, eu acredito que a adolescência, a entrada da adolescência, é um dos períodos mais críticos para o desenvolvimento de transtornos mentais. Aquela janela que pode ir entre os 10 aos 13, 14 anos, é um momento de muita... essa necessidade de autoafirmação, de mudança. Eu deixei de ser criança e agora começo a ser uma adolescente. Eu ainda não sou adolescente, mas também não sou criança. E geralmente surgem muitas demandas e questões particulares de cada um, que pode ser também um espaço mais vulnerável para o desenvolvimento de transtornos. Para dar uma certa tranquilidade para os pais, doutora, é necessário deixar bem claro que nem todos os tratamentos passam por remédio, né? Passa por uso do remédio, né? É importante deixar isso bem claro, né? É verdade. Muitas vezes a psicoterapia é o suficiente para tratar esses transtornos em saúde mental, mas em alguns momentos a medicação vai ser recomendada para potencializar esses resultados. Vai ser sempre muito individualizado como que a gente vai conduzir cada transtorno. Mas uma coisa é fato, o envolvimento desses pais, desse universo que essa criança está inserida é essencial. Juntar a escola, os familiares mais próximos, então todo mundo que está ali nesses cuidados mais próximos com a criança pode se envolver para ajudar melhor e desenvolvimento mais saudável delas. E quanto antes se identificar, melhor, né? Mais uma vez a gente reforça a importância do diagnóstico precoce, né? É verdade. Quanto antes a criança receber assistência, melhor vai ser. Porque o que a gente percebe? Transtornos mentais negligenciados na infância podem se perpetuar pela vida adulta, né? Claro, se eu não tratei na infância, a tendência é que eu carregue isso comigo por muito tempo. Ou até também potencializar junto com outros transtornos e comorbidades e o quadro piorar. Por isso que a gente precisa cuidar o quanto antes. Doutora, como é que é avaliado isso? Existem escalas na análise dessa criança? De que forma é feita essa análise psicológica, né? Da neurociência em relação às crianças? Como é que isso funciona? Existem sim algumas escalas. Existem avaliações neuropsicológicas que também podem ser indicadas, a depender do caso. E também a observação clínica do psicólogo vai ser essencial para determinar o nível desse sofrimento. Então, a gente tem algumas escalas que podem ser utilizadas, uma avaliação mais completa que pode ser feita e também essa observação do psicólogo. E os tratamentos variam também, né? Já com o nível, com o grau, com o transtorno, né? E o paciente, ele se cura? Ele pode ficar completamente curado em algumas situações? Sim, com certeza. Os transtornos mentais, eles podem sim trazer essa cura, como vocês estão falando. Mas a gente precisa também ficar atento a algumas questões temperamentais que são inatas de cada criança, que vai impactar como eu recebo cada situação. Porque é até comum a gente escutar os pais falarem assim, eu tenho dois filhos, eu dou a mesma educação, o mesmo amor, mas eles se desenvolvem de formas totalmente diferentes. Isso tem a ver com a personalidade e o temperamento de cada um, que é único e que vai determinar como eu sinto e como eu passo e como eu ultrapasso cada dificuldade na minha vida. Então, por mais que os pais tenham a mesma educação, cada criança vai receber de uma forma diferente. E do mesmo modo é o tratamento. A gente sabe que tem fatores temperamentais de personalidades, que eles são muito positivos e que às vezes também podem ser mais... mas dificultar um pouco mais a inserção em algum tratamento ou como lida com alguma dificuldade. Doutora, hoje pela experiência que a senhora tem em consultório, qual é o principal transtorno que acomete as crianças aqui? Qual é o mais comum? Eu acho que os transtornos que estão relacionados com a ansiedade, eles são os que mais batem a porta dos psicólogos. E a gente também tem percebido uma grande demanda de crianças com dificuldades atencionais. O famoso TDAH, né, parece que às vezes ele aparece não só como transtorno, mas com alguns sintomas, que eu acho que até o próprio lifestyle, a forma que as pessoas estão se relacionando hoje, está impactando também nessa sustentação da atenção. Acredito que as telas também atrapalham bastante. Então, tem uma gama de questões comportamentais que vão sendo associadas. Mas, de forma geral, os transtornos de ansiedade são os transtornos que mais aparecem na clínica psicológica infantil. Nesse caso, o TDAH se descobre muitas vezes que o pai tem, doutora? O TDAH também pode ter um fator genético envolvido. Então, pode ser muito comum de ter mais uma pessoa na família com TDAH, sim. E esse é o mundo moderno, né? Nosso estilo de vida, né? Como você falou aí, o excesso de telas. Hoje, as informações chegam muito rápido e chegam em uma proporção muito maior e o tempo todo, né? Isso facilita esse desenvolvimento, esse surgimento desses transtornos. Sim. Na verdade, a gente tem algumas pesquisas que engatinham para a gente afirmar que o excesso de telas é responsável por alguns transtornos específicos. Mas, a grosso modo, a gente pode perceber, sim, que eles geram mais ansiedade, mais comparação, é um acesso a algumas informações muito mais rápido. E a gente já sabe, sim, que o acesso em demasia telas pode estar trazendo alterações nesse funcionamento cerebral das crianças. Então, acho que uma coisa acaba estando interligada com a outra. A partir do momento que eu estou mais conectado, eu posso estar mais suscetível ao adoecimento mental também. Doutora, para encerrar, é preciso olhar dos pais em relação a isso, né? Ele é fundamental, né? A gente falou desses casos, muitos que não são percebidos de primeira, sim, esse olhar, estar atento ao comportamento da criança, saber até que ponto aquilo é normal e procurar ajuda, né? É verdade. Eu acho que ninguém melhor do que os cuidadores principais da criança para conhecerem o funcionamento adequado dela, para estar atento a esses sinais de alerta. Então, é um menor sinal de alerta, buscar ajuda. Aproveito até para falar que nós estamos no mês do setembro amarelo, que é um mês de prevenção aos suicídios e comportamentos autolesivos. Então, que a gente cuide com o cuidado dessas crianças e também desses adolescentes com uma visão de prevenção e saúde mental mesmo. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, aqui no Bom Dia. Obrigada, é sempre um prazer participar. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, ótimo dia. Obrigada, obrigado. Obrigada, obrigado. Obrigada, obrigado. Obrigado.